Olá, meus amigos do MPSP+. Nesta edição, o nosso programa traz uma questão muito interessante. De que maneira os acordos realizados na esfera criminal podem ser revertidos em favor de crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento? Quem vai responder essa questão é a doutora Érica Pucci, promotora de justiça de São Bernardo do Campo, que tem um projeto justamente neste sentido. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Como funciona esse projeto que a senhora instituiu lá em São Bernardo do Campo? Olá, eu que agradeço, Cláudio, o convite. Então, na verdade, houve uma certa inquietação minha em relação à destinação das verbas dos acordos criminais, uma vez que a gente não tinha muita informação sobre eventuais projetos ou de prevenção ou de pós-venção e tratamento de vítimas de violência. Com base nisso, eu comecei a verificar quais seriam as possibilidades que nós teríamos a fim de que as verbas desses acordos fossem destinadas às crianças e adolescentes institucionalizadas de forma que o atendimento superasse o básico, que houvesse, então, um incremento no serviço para fins de que esse acolhimento fosse reparador, propiciando que crianças e adolescentes tivessem, então, as suas habilidades, desejos, necessidades, sonhos ou projetos de vida identificados e pudessem, assim, ter um atendimento mais abrangente e acolhedor durante esse período difícil que é justamente o da fragilização ou do rompimento dos vínculos familiares. Nesse sentido, então, eu iniciei uma conversação com a Secretaria de Assistência Social e, diante dessas conversas, nós chegamos, então, à forma legal de como seriam feitos esses repasses, inclusive com a possibilidade, obviamente, de cumprimento das questões relacionadas à prestação de contas, que é um tema que é muito caro aos promotores de justiça criminais, assim como aos cartórios criminais, porque nós não dispomos de mecanismos de controle contábil. Então, iniciou-se essa conversa e a solução foi que os valores seriam destinados a uma conta do Fundo Municipal de Assistência Social com vinculação desses recursos à destinação às entidades, que foi dividido, o repasse foi dividido de maneira proporcional à capacidade de atendimento e ao tempo de atendimento, considerando que em São Bernardo nós temos sete unidades de acolhimento, sendo uma que é a casa de passagem. Então, com base nisso, nós dividimos o percentual dos recursos, inclusive a fim de que as entidades pudessem desenvolver trabalhos individualizados, sem necessidade de absorver esses recursos de uma forma global. E o foco é justamente o que? O desenvolvimento de atividades extracurriculares, internas ou externas, com preferência para as externas, a fim de que crianças e adolescentes sejam realmente inseridos e pertençam às comunidades nas quais elas moram, elas residem, elas estudam. Atividades internas e externas nas áreas de esporte, cultura, ensino, mas sempre focando nesse plus e não no atendimento básico. Doutora, se a senhora me permite, eu tive o privilégio de acompanhar a sua exposição diante do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. A senhora apresentou o projeto diante do colegiado e esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. Quer dizer que os recursos que são revertidos em favor desse fundo e posteriormente em favor das entidades, devem ser destinados não para o básico, isso aí tem que ser resolvido com o verbo orçamentário, né? Então, são para projetos que vão fazer diferença na vida das crianças e dos adolescentes. Eu queria que a senhora desse alguns exemplos. O que está sendo viabilizado? Que tipo de atividade que está sendo oferecida agora às crianças e adolescentes que não era anteriormente? Então, nessa primeira fase do projeto, nós tivemos a liberação de valor específico, então nós atendemos, por exemplo, 42 crianças com aula de natação, uma criança com aula de balé, sete adolescentes com aulas de musculação em academia, tivemos diversos cursos como de robótica, manutenção mecânica de motociclos, design de sobrancelha, e além disso, também valores foram utilizados para que essas atividades extracurriculares acontecessem, como, por exemplo, compra de lanche, para que as crianças, fornecimento de lanche, para que fossem consumidos durante esses cursos, ou mesmo gastos com deslocamento. Também nós tivemos um caso em que havia, por exemplo, um professor, já havia aula de violão, mas não havia o violão. Então, foram aquisições de insumos e de itens, por exemplo, as crianças da natação, a gente tem as crianças todas uniformizadas, com o uniforme da academia, maiô, sunga, toca, óculos, então está sendo uma experiência muito reparadora para essas crianças, e nós estamos agora na expectativa dos relatórios próximos, e também da nova, da segunda fase de destinação de verbas. Perfeito. E a senhora, evidentemente, mantém contato com as crianças e com os adolescentes, o que a senhora pode perceber em relação à autoestima, como é que a situação emocional dessas crianças, eu creio que seja impactada com essas oportunidades que estão sendo oferecidas a elas. Então, a gente acredita muito nisso, esses relatórios pós utilização dessas atividades, realização dessas atividades extras, ainda não foram elaborados, mas hoje mesmo eu recebi um feedback da gestora, da maior entidade do nosso município, que acolhe até 70 crianças, dizendo da emoção dessa gestora, ao verificar a felicidade dessas crianças, das crianças, que eram um grupo de crianças, no contato com a água e nas instruções que estavam ali recebendo dos professores. E veio também a notícia de que esta academia particular, por exemplo, já se prontificou a firmar, inclusive, parceria com redução de valores, não apenas para a natação, mas também para a taekwondo, e também para a iniciação esportiva. Nessa segunda fase, inclusive, nós teremos alguns diferenciais, nós já estamos de liberação de valores, nós já estamos em tratativas com o Senac, e que oferecerá descontos em pacotes de cursos não gratuitos, para serem pagos com os valores do projeto. Estamos também viabilizando uma solução técnica, para que nós possamos humanizar o deslocamento de crianças e adolescentes, institucionalizados ou não, que venham para o atendimento em São Paulo, para casos onde haja necessidade de exame sexológico, para a gente poder humanizar esse transporte, porque da forma como ele vem sendo feito hoje, ele, na verdade, expõe crianças a transporte público, inclusive, pós situações tão traumáticas. E estamos viabilizando também o estudo sobre um atendimento coletivo, na verdade, para casos especiais na área de psicologia. Além da aprovação dos próximos projetos individualizados, de acordo com as aptidões e demandas de cada criança e adolescente. Perfeito. Doutora, esses recursos são provenientes apenas dos acordos ali, celebrados no âmbito da terceira vara criminal, não é isso? Há perspectiva de que esse projeto seja ampliado na sua comarca? Exatamente. Na verdade, já houve consulta em relação ao projeto. Uma juíza de outra vara tem interesse. Já houve, inclusive, pós uma divulgação que eu fiz na minha rede pessoal, no Instagram, contato de uma colega de outra comarca também, interessada em conhecer mais sobre esse projeto. E a partir agora desse aval que nós tivemos do Conselho, que para nós é muito importante, dessa receptividade que nós tivemos junto ao Conselho, nós vamos, então, disseminar as técnicas, vamos assim dizer, os caminhos para que o projeto possa ser espalhado nas promotorias de justiça e nas várias criminais que a senhora desejarem. Perfeito. Vai ficar mais fácil. Já que a senhora já trilhou o caminho, só apontar qual é o caminho para que outros colegas, por todo o Estado, outros colegas da senhora, possam fazer o mesmo. Doutora, eu quero lhe parabenizar pela sua iniciativa. Repito, eu tive a oportunidade de presenciar a exposição da doutora perante o Conselho Superior. Eu vou fazer aqui uma, como é que tem uma inconfidência, no momento que ela estava se manifestando, ela recebeu as imagens das crianças, né, lá na academia, com todo o equipamento, com a touquinha e tal. Você emocionou e emocionou também os conselheiros. Agradeço mais uma vez a sua gentileza e boa sorte aí no projeto e em todas as suas iniciativas. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente. Mas o agradecimento final é para você. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri